A Motorola lança dezenas de produtos todos os anos. A chegada do Moto G100, nossa, foi literalmente o pico da linha G. Um celular parrudo, com excelente performance, bateria e câmeras muito boas. Agora, poucos dias atrás, ela chega com o Motorola Edge 20, a evolução direta do Motorola Edge do ano passado. Esses dois bichão aqui têm muitas coisas em comum e foi pensando em te ajudar a escolher o melhor para as tuas necessidades que eu decidi fazer o comparativo entre esses dois produtos. Então, meus amigos, deixe o like aí no vídeo, assim o YouTube distribui para mais pessoas que também estão com dúvidas se compram o Moto G100 ou o Motorola Edge 20, tá bem? Mas bora lá então analisar cinco pontos que eu acredito serem fundamentais para a sua escolha, que são câmeras, performance, bateria, alguns extras e, é claro, os preços. Nas câmeras, temos diferenças nos conjuntos e também nos resultados das fotos. Primeiro, o Edge 20, ele começa com um sensor principal de 108 megapixels contra 64 do Moto G100 no sensor principal. O Edge 20 ainda conta com um sensor de 8 megapixels telephoto, já o G100 não tem esse. E por fim, ainda tem um sensor ultra-wide de 15 megapixels e no G100 a gente tem uma câmera de profundidade de campo. Como resultado das fotos, a gente começa com o sensor principal. Temos fotos levemente mais nítidas e contrastadas e o mesmo acontece à noite. As fotos têm cores mais fiéis, com realce melhor, tendendo então para o Motorola Edge 20. Já na lente ultra-wide, temos novamente cores mais contrastadas no Edge 20. Vídeo e a foto do prédio aqui da M3 Media? As fotos à noite, temos melhor nitidez no Edge também. Já em selfies, o Moto G100 apresenta cores mais quentes e mais nitidez. Por incrível que pareça, a selfie do G100, que tem 16 megapixels, conta 32 do Edge 20. Lembrando que o Moto G100 ainda conta com um sensor ultra-wide na frontal para poder fazer selfies em grupo. Em resumo, a câmera selfie do Moto G100 sai em melhores resultados. Agora, se você for usar a câmera traseira, o Edge 20 vai melhor. A minha escolha em câmera é para o Edge 20. Então, ponto para o Edge 20. A bateria do Moto G100 conta com 5.000 mAh, enquanto a do Motorola Edge 20 conta com 4.000. Será que tem diferença também na autonomia? Durante o teste de bateria que a gente faz aqui na oficina da NET, que consiste em navegar pela internet, usar redes sociais, câmera ligada, jogar e, por fim, um teste de estresse, tudo isso testando um processo após o outro, fez com que o Edge 20, com seus 4.000 mAh, terminou a bateria durante 7 horas. E o G100, com 5.000 mAh, sobrou ainda 1% de bateria a chegar ao final desse teste, durante ainda mais 5 minutos em modo stand-by. Então, nos testes de jogos que a gente também fez por aqui, no monitoramento de autonomia, o G100 ficou em média com 5 horas e 10 para você poder jogar, contra 4 horas e 55 de autonomia média do Edge 20. Portanto, em termos de bateria, apesar da capacidade maior do Moto G100, o Edge 20 se mostrou mais eficaz em termos de economia, o que me remete a um empate técnico no quesito de bateria. A performance dos dois também é um diferencial. O Moto G100 exibe seu Snapdragon 870 com 12 GB de memória RAM. Em nosso teste completo de performance de jogos, em jogos, o G100 teve na pontuação geral do rodaliso 221 mil pontos, contra 216 do Edge 20. Em jogos mais pesados, como o Call of Duty Mobile, o G100 cravou 60 frames, contra 40 no Motorola Edge. Então, no quesito performance, o G100 leva a melhor. Tela é um outro diferencial. O Moto G100 conta com uma tela IPS, com taxa de atualização de 90 Hz, Full HD e conta com HDR10. Enquanto no Motorola Edge 20, temos uma tela P-OLED com 144 Hz de taxa de atualização, também Full HD, porém com HDR10+. As cores. Visualmente, a tela do Motorola Edge 20, ela é mais amarelada, mais quente. Enquanto no Moto G100, a gente tem tons mais frios, mesmo nas configurações saturadas ou mesmo nas naturais. Isso significa que a percepção de uma foto na tela pode ser diferente de um produto para o outro. Em termos de uso, a tela do Edge 20 é mais larga e levemente mais baixa. E eu prefiro essa experiência à tela mais fina e esticada do Moto G100. Mas isso é uma preferência pessoal minha. O que remete ao resultado aqui é que a gente tem uma tela OLED, apesar de ser polímero, tende a economizar mais bateria e se mostra minimamente mais nítida para a leitura. Sim, agora a gente vai analisar os preços dele. Os dois produtos chegaram custando R$ 4.000,00. Para ser mais exato, R$ 3.999,00. O G100, no dia que a gente gravou esse vídeo, está na faixa dos R$ 2.750,00. Enquanto o Edge, R$ 3.250,00. Agora a pergunta que eu faço é, qual deles é o melhor custo-benefício? Nos preços de hoje, o G100, sem dúvidas, é a melhor escolha. São R$ 500,00 de diferença. Agora, quando a diferença entre os dois produtos for menor do que R$ 200,00, aí o Motorola Edge 20 se torna a melhor opção. Agora, se você for comprar para jogar, o Moto G100 vai sair melhor em qualquer quesito. Talvez você pense que um dos quesitos principais seja a câmera. Sim, aí o Motorola Edge 20 vai levar melhor. Afinal, qual dos dois é melhor? O melhor entre os dois aparelhos é o Edge 20. Tem tela e câmeras melhores. Eles empatam na bateria e o Edge 20 perde na performance, que não é ruim. Só que não é tão boa quanto a do Moto G100. E aí, o que você achou do nosso comparativo entre o Edge 20 e o Moto G100? São dois produtos considerados intermediários ou topo de linha da Motorola? Eu confesso que gostei de testar ambos. Me diz aí o que você achou deles nos comentários. Vou ficando por aqui, então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.